Este é o Lugui, seu melhor amigo, certo? Este é o Pingo's melhor amigo. Ei Lugui, nós te conhecemos muito. Certo Pingo? Onde está Lugui? Você tem que dizer, Lugui, venha para minha casa. Você diz, Oi Lugui. Onde está Lugui? Vamos chamar Lugui. Lugui é o melhor amigo de Pingo. Quando eu falo o nome Lugui nesta casa, Lugui. Pronto, Pingo fica louco. Ei Pingo, hoje está um dia de chuva, ninguém sai de casa, todo mundo aqui sem nada para fazer este filme. Né Pingo? Vamos fazer pipoca? Sorvete! Vamos chamar Lugui. Diga, Oi Lugui, venha para minha casa. Descobre. Olá pessoal. Pingo quer mostrar para todos o que ele tem para o Halloween. Cássimo, certo Pingo? Todas as fantasias que ele tem. Bom, isto aqui foi uma roupinha que a mãe de um amigo nosso que mora aqui, muito querido, William, fez de crochê para o Pingo. Né Pingo? Pingo tem pijama. Olhe Pingo, isso é tudo seu, certo? Pijaminha para o Pingo, pode sair de fantasia de dormir. Tem estalás. Olhe Pingo, essa é chique. Essa é super chique. Você gosta? Vai chamar Lugui e diz, vem Lugui, tem coisas para você aqui. Certo? Olhe isso. Jogador. Futebol. Hum Pingo, você está muito metido. Pingo, o que você acha? Isto é para você ir à gym? Olhe isso. Olhe isso Pingo. Eu acho que o Pingo gosta de tudo, certo Pingo? Olhe isso Pingo. Olhe isso Pingo. Você é um cachorro e depois tem um cachorro quente. Fantasia de cachorro quente. Ninguém merece. Olha aí, tem a salsicha, a mostarda. Olha que lindo. Confecção do paninho. Belíssimo. Está vendo? Muito bonito. Pingo é um cachorro moderno. Vai sair na fantasia para o Halloween, né Pingo? Então, liga para o Lugui agora e fala, vem Lugui. Estou esperando. Tenho muita coisa para dividir com você. É, bebê. Vem Pingo. Vem. Vem. Pingo é um cachorro. Vem. Travou. Pingo travou. Fantasiou, travou. Olha onde você tem. Vamos ter divertido agora. Hum. Ice cream para Pingo. Delícia. Acho que aqui vai ter diversão. Chuva lá fora. Sorvete aqui dentro. Certo, Pingo? O que você acha? Hensome boy. Que alegria. Ai, que alegria. Corre com a sacola. Uhul. Creio,zan India. Vem logo, Pingo. Corre com a calma. Cra chỉ boy. Ha, ha, ha. É a rotina de quem fica dentro de casa o dia inteiro A loucura é como no centro